Cê é louco rapaziada, eu rodei pra... Meu, BGT10, cê é louco, pobre, quem não veio perdeu, hein, mano Quem não veio perdeu, realmente, entendeu? Só carro top, a cidade tá top, só carro baixo, tem caminhão Mano, tem tudo aqui, velho, tudo que cê imaginar, suspensão... Mano, caminhão suspensão ar, velho Vou mostrar pra vocês aí Tô me usando a suspensão ar aí, ó Tem mais um caminhãozão ali, ó Vou mostrar pra vocês, galera Caminhãozão aqui na área, ó Tá muito baixo, muito baixo O cara tá arrastando demais, olha só o som, ó O cara vem puxando, ó O cara tá arrastando demais aqui no BGT, mano É louco, mano, a cor do caminhão, velho Badeira é muito top Rapazada, paga um pau Na S10 das 9, hein Olha que eu vejo do Rio de Janeiro aqui, ó Tá muito baixa, cara, muito baixa, olha Isso é louco, uma mercedona Nossa, essa roda aqui é exclusiva demais, mano Que porra de roda é essa, velho, olha As caminhãozão, hein Olha, A4, DBS Nossa, muito bonito Olha o corolão aí, ó Isso é louco, top demais Mercedona Tem um jet ali também, ó Loco Baixa também, ó, pra caramba Loco, rapazada, pega essa verona aqui, ó Proz, hein Olha o banhãozão de moda, hein Top, hein Macaxaria, que linda Tem um pensamento difícil de dar atenção Que ele é tudo maluco E eu tudo não Tem um pensamento Tem um pensamento Que porra desse capô Olha, rapazada, ó Pelo motorzão, ó Muito clean, cara Muito clean É o detalhe que é turbo e anda, né, velho Show de bola Perfeito, hein Um cara que nem é dessa profissão aqui, tá O trabalho tá espetacular Olha o interiorzão Muito Meu, muito top Bancão recaro ali, né Bancão de ferro, ó Realmente tá espetacular, hein Rapaziada, dá um ligue nos Passat Eu nunca vi um Passat tão zero na minha vida, cara E olha que eu já vi bastante Passat, hein Olha a pintura desse carro Cara, é tipo, sensacional Não tem o que falar Meu Olha isso Meu, o carro tá sensacional Olha esse porta-malas Muito top, cara Muito top Modulozinho aqui, ó Falante aqui, ó Realmente não tem o que falar, mano Essas rodas aí é o meu sonho, hein Isso aqui, rapaziada Você acha que é corajoso, mano? O cara desmontou a frente Goiagão, ó Jogou o cabeçotão do Golf aqui, ó Intercule aqui, ó Intercule, ó Nossa, isso aqui é corajoso, hein, mano Quatro portas Quatro portas Isso aqui é dos primeiros quatro portas Muito bonito Realmente bem diferente, ó Meu, tá muito top Ó O cara aqui é realmente corajoso, ó A frente aqui, ó Fez plug and play aqui, ó Já era, só tirou ali que encaixou Já era Tá todo originalzão, ó Com o volante da Porsche aqui Banco original E é o quatro portas, ó Chegou um aerofólio aqui, ó Realmente tá bem top É ratão mesmo E essa maró aqui, hein Nossa, pega Tá muito baixo Ó Ó Essa aqui tá baixo, hein Essa só tá Tá gringa, hein E a frente da vista é bonita, hein Top, hein É, rapaziada Essa aqui é a saveira Cross Pega essa saveira aqui, hein Meu O cara levou Essa aqui é a Cross O cara levou a sério mesmo, ó Ó Ó o motor dela aqui, ó Ó o conjunto aqui de suspensão, ó Dois carinhas, né Meu cara fez um Um trampo, hein Aqui, hein Ó Ó Aqui é corajoso, hein Menino Desculpa mental aqui, ó Olha o tamanho dessa mole, hein É uma saveira, rapaziada, ó Legal, ó Uma saveira mesmo, ó Anterior, ó Saveira, ó Desceu no carro Desceu no carro Isso é louco Isso aqui é corajoso, hein Menino Isso aqui é os projetos que a gente acha aí, ó Olha, rapaziada Esse cara tá atindo na onda aqui mesmo, ó Mais um aqui na carretinha aqui, ó Costura de Amarok, ó Esquenhozão de elite, ó Esse não é bonito, hein Ó Pega esse rosinho ali aí, hein Sabe que o bicho tá baixo, hein Ó Mais um aqui, ó Da Camerade, né Tinha que ser Baixão Mais um aqui, ó Que nem poderia faltar aí no rolê, ó Essa pintura ficou sensacional, né Bem diferente Top mesmo Mano, dá um ligue nessa saveira, velho Olha o motorzão Meu Muito top, ó Muito top, ó Caso de Victoria Balina Muito top, hein Mais um aqui, ó Ó Pintura sensacional, ó Ó E aquele alofamento, né Pintura mesmo, ó Top, hein Nesse quadradinho, ó Nesse quadradinho aqui, hein Vermelhinho aqui, ó Savelinho também Olha essas rodas Meu, casou muito no SK Aqui, ó Os pneuzão Hankook aqui, ó Top Ó, motorzão Dobino independente, ó Ficou certinho a cabina ali, ó Sensacional, hein O interiorzão também Top, ó Todos feitos Ficou show, hein Ó, mano Parabéns, hein Rapaziada Rapaziada, os golzinhos Tá reinando aqui, cara Olha o motorzão clean Top, mano Muito top, ó Motorzão cleanzão, ó Injetado, ó Jogou as taludinhas, ó Muito top, ó Vou mostrar um quadradinho agora pra vocês aí Motorzinho a área, hein E essa aqui, rapaziada Ó a cena, né Rodona de caminhão, ó Muito top, ó Topzão, ó Muito bem feito, ó Roda de caminhão, ó Cê é louco Projeto realmente exclusivo e basta, ó Quem tem o que falar, ó Ó Loco Baseada da Unleague Nesse porta-malas Meu, sensacional Muito top Nossa, cara Olha o interior Olha as rodas Muito top, cara Muito top, cara Muito exclusivo Muito exclusivo O projetinho realmente, ó Ó os bancos Sensacional, ó Rapaziada Rapaziada Dá um ligue nesse carro, Truter Tá muito top Polo dos novos, ó Ué? Olha o Rodona Olha a traseira Olha só Nossa, esse aqui é do Rio Placarada Nova Rapaziada, pit mint na traseira aqui, ó Tem nem o que falar Tem nem o que falar Top demais, ó Toca cola aqui, ó E esse gozão aqui, rapaziada, mano Realmente, ó Dupla carburação, mano Exclusivassa Cê é louco, velho Ó Dá um ligue nesse Frentezinha do Passat, ó Já fez o... Jogou umas faixas aqui, ó Cê é louco E é isso Meu, muito top, ó Carrinho alinhadinho, ó Olha, cambagem negativa na traseira, ó Cê é louco, perfeito, mano Perfeito Lá do lado aqui, joga um Passatão aqui, ó Caso do BBS Também, ó Zero bala Pintura Zero bala Zero bala, realmente Top, ó É isso aí, rapaziada Finalizando rolê aqui Fiz um vídeo Fiz a... Gravação pra vocês aí Dos melhores casos aqui Que eu achei aqui no... BGT Beleza? Só os top, hein Rapaziada, se você gostou Deixa seu like aí Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? E acompanha o projetinho do Palha aí, ó O meu... Meu amigo Nersa aqui Corou aqui com nós aqui no... BGT Tá com um feijãozão aí É isso aí, rapaziada Fechou? Valeu, até mais